DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Brás novinha de Cuiabá, Curirim vai dar o papo reto Brás novinha de Varja Grande, Curirim vai dar o papo reto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda As novinha de Varja Grande, elas tão fazendo direto As novinha de Cuiabá, elas tão fazendo direto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto Colo o bundão no chão Joga o bundão no teto Colo o bundão no chão Joga o bundão no teto O Curirim é bravo DJ Curirim Até que enfim Pora novinha de Cuiaba Curirim vai dar o papo reto Pora novinha de Varza Grande Curirim vai dar o papo reto Colo o bundão no chão Joga o bundão no teto 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 Cola o bundão no chão, cola o bundão no teto Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda As novinhas de Varsa Grande elas tão fazendo direto As novinhas de Cuiabá elas tão fazendo direto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto Cola o bundão no chão, joga o bundão no teto O Curirim é brabo, DJ Curirim Até que enfim Como assim, como assim, como assim Como assim, como assim